A lua tem que libertar! É, a lua tem que libertar, assim mesmo. Então, quando eu tava fazendo o roteiro desse show, eu percebi que várias músicas que eu escolhi falavam de lua, falavam de luar. É uma volta ao Rio de Janeiro, mas eu tenho uma fixação com a lua, assim, uma coisa... A lua do Rio é diferente, é bonita, não sei, é diferente, né? Aí, eu cantava, eu fiz uma turnê pelo sertão, o sertão mesmo, o sertão adentro. E cantava uma música belíssima dele, que se chama Luar de Sol, e eu pedi ver ele fazer. As convergências, né? Gravar um DVD agora em Fortaleza, o título provisório, talvez o título seja Luar de Sol, uma música que nós cariocas, né? É interessante, né? A gente carioca se reconhecendo enquanto nordestino também. Nós somos brasileiros, né? Aquela coisa que o nordestino tem de falar uma frase ao contrário, né? Finalizar, enfim, vocês vão perceber isso na letra. Agora eu não vou me lembrar aqui, a música é quem produz. Eu tô pensando em tu que só É chão que chega a dar um nó Um homem para se envolver Difícil como o bicho se render Azul de quando a ciave O verde se avizinha E as graças nele vem beber Como faço eu no teu olhar Diz vão que vem amar em nós Existe que eu chego já Depois que fui te conhecer Jamais de mim vou te lembrar O ar que mais parece um sol Ninguém vai machucar você Eu vim pra te fazer sentir Você pra me fazer viver Eu tô pensando em tu que só É chão que chega a dar um nó Um homem para se envolver Difícil, difícil como o bicho se render Azul de quando o ar se vê O verde se avizinha E as graças nele vem beber Como faço eu no teu olhar Diz tu que faz pensar em nós Resiste que eu chego já Depois que vou te conhecer Jamais de mim vou te lembrar O ar que mais parece um sol O ar que mais parece um sol Ninguém vai machucar você Só vim pra te fazer sentir Você pra me fazer viver O ar que mais parece um sol O ar que mais parece um sol